Música Vídeo novo começando aqui no canal Invictus Mais um conteúdo muito bacana e muito top chegando fresquinho pra vocês Nesse vídeo aqui meus amigos vamos trocar uma ideia sobre uma nova tier list Que o Neus criou aí nas últimas semanas e postou lá no canal dele né Antes de qualquer coisa deixe seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações E comenta aí embaixo qual ou quais atacantes você está utilizando na sua equipe Lembrando a vocês né que atacantes são produto em quantidade no FIFA Mobile né Todas as vezes que vem um evento novo, vem um atacante novo A bola da vez agora é o CR7, assim como já foi o Close, já foi o Mané, já foi o Lewandowski, Haaland, entre outros né Essa tier list meus amigos, é uma tier list que infelizmente não conta com as últimas cartas lançadas nessa semana no game Por que? Por azar do Neus, ele acabou postando um ou dois dias antes do lançamento dessas cartas né Mas como não são tantas, acaba que a diferença é muito pequena né Vai ficar faltando aí o CR7, talvez o Mariano Dias, vai faltar o Gouri, cartinhas pontuais Enfim, sem mais enrolação, bora lá trocar uma ideia sobre essa lista Antes de falarmos da tier list, vamos dar uma passada aqui no canal do Neus Que é um canal gringo né rapaziada, ele está quase batendo 100 mil inscritos Todos os créditos a ele por essa tier list Passando aqui também pra pedir a vocês pra dar uma moral pra ele né Tem várias tier lists, vários conteúdos e inclusive muita coisa top né Muitos vídeos curtinhos, uns vídeos um pouco mais extensos Mas é isso né manos, se tratando de um criador de conteúdo Sempre temos que dar uma moral quando vemos um que se dedica à comunidade Agora sim turma, vamos levar aqui em consideração que ele dividiu essa lista em 5 categorias Como ele faz com as outras posições do campo também Vale lembrar pra vocês que é progressivo o nível das cartas né Ele vai aumentando de acordo com a qualidade desses jogadores Nessa primeira lista que estamos vendo composta por 6 cartinhas Ele nivelou aqui cartas de nível baixo Que seria o UD, Kanjin Lee, Muffy, Abraham, Lineker e o Kaladzic Essas cartas aqui meus amigos não quer dizer que elas sejam ruins Mas necessariamente tem alguns defeitos muito gritantes Que as colocam nessa categoria né Dando exemplos pra vocês aí O UD ele tem se eu não me engano 2 de fintas manos E nessa altura do campeonato, por mais que ele tenha um pé bom 5 barra 5 Chega a ser uma carta realmente no nível muito baixo Já o Kanjin Lee, além da estatura É um jogador que também tem um fôlego muito comprometido manos Então infelizmente acaba que também entra numa categoria Bem abaixo da média normal Enfim, bora passar aqui pro próximo nível O regular Antes de a gente falar aqui da categoria regular Vale lembrar pra vocês que por mais que aquelas cartas ali estejam no nível baixo E essas estejam no nível regular São cartas que pra iniciantes valem utilizar Por que meus amigos? Um dos pontos que a gente pode observar de todas essas cartinhas É que várias delas tem valor muito baixo manos Então querendo ou não Independente de estarem categorias um pouco mais inferiores Não são cartas totalmente descartadas Falando agora da categoria regular Podemos citar aí o Max Gomes Olivier Giroud Barro Haller Dzeko Icardi Caputo Larson Soares Larin Entre outros Podemos ainda nomear aí a carta do Rush A carta do Volan Do El Nessiri Também a carta do Modeste francês ali Que voltou para o Borussia Dortmund Entre outros E o que a gente pode observar nessa categoria regular Meus manos Que ela é praticamente dominada Ou por cartinhas ali que tem um condicional De resgate Bem simples né E que estão talvez ali em eventos um pouco mais simples também E também cartas um pouco mais antigas né rapaziada Podemos aí ver o Ian Rush Podemos ver o Volan A carta do Luiz Soares na versão Tots Larsson que foi lançado ali também No evento Tots Entre outros né Outras cartas que podemos pontuar aí Recentes É a do Max Gomes A do Barro Que muitas vezes a gente vai esbarrar com ela no X1 né Principalmente quando estamos jogando contra players ali Que tem contos mais iniciantes Porque foi uma carta distribuída de maneira gratuitamente E até mesmo o francês Giroud Que atualmente ocupa uma posição ali de destaque No evento Tour da Liga né Mas necessariamente meus amigos São cartinhas ali Para quem realmente está começando Subimos um pouco mais o nível da qualidade dos atacantes E vamos falar agora dos bons mas com defeitos né Bons mas com defeitos meus amigos Não quer dizer que a carta seja fraca Mas necessariamente as vezes ela tem um defeito Que pode prejudicar o nível de influência dela em campo tá rapaziada Começamos por uma Que é exatamente este caso Que é o Jamie Vard Carta que utilizamos inclusive Lá na nossa conta sem trade manos Talvez o grande defeito dessa carta São os três pontos ali de estrelas nas fintas né Que infelizmente para alguns players ali Que não curtem muito Cartas com três estrelas de fintas Vão ficar um pouco menos interessados por essa carta Morelos, Vieri, Ibrahimovic Que é a última versão do sueco aí no jogo né Que infelizmente peca muito no aspecto de velocidade Mesmo sendo uma carta com muita força E com ótimo poder de finalização Mitrovic, Milik, Lukaku Que eu acho que é o caso do Vard ali também né Que por mais que entregue coisas interessantes Tem ali os seus três estrelas de fintas né Que inclusive muita gente não curte Vengoste, temos também o Sesco Temos aí também carta do João Pedro Griezmann, Isaac, Origi, Cavani, Darwin Nunes, Ilicite Temos também Trezeguê, Lewandowski, Benzema, Imobile, Benieder, Werner Que inclusive foi uma carta gratuita ali no evento férias de verão Alba Meyang, Eduard, Laborte, Skamaka, Yarenchuk, Tocin Que eu até indiquei pra vocês ali no vídeo que eu gravei falando das cartas da Europa League né Mas infelizmente é uma carta ali que tá com geral bem baixo Mesmo tendo alguns predicados interessantes Morales, que inclusive eu indico pra muita gente aí que está iniciando na temporada Porque é uma carta que entrega muito por um valor muito baixo Mas infelizmente ali tem alguns problemas com estatura Tem um geral um pouco mais abaixo Entre outras questões Do Van Zapata e Inhaque Williams Manos Assim, tem várias cartas dessa aí que são cartas usáveis né rapaziada Inclusive até o próprio Milik é uma carta 100% grátis Que chega nessa semana pra praticamente todas as contas do FIFA Mas que tem ali suas particularidades né Mas vale lembrar uma coisa Esses atacantes aí, a maioria deles também tem um custo baixo Então tem a contrapartida ali que a gente pensa de terem defeitos Mas necessariamente são úteis por custarem muito pouco E talvez meus amigos chegamos na categoria que todo mundo gosta Que são aquelas cartinhas bugadas né rapaziada São atacantes ali que entregam muito Às vezes por valor mais baixo Ou às vezes por terem ali geral também bem mais baixo que o normal Começando aí pelo Butraghenho né Que é uma carta que não tem que provar mais nada pra ninguém né É uma carta de centroavante até que baixo Mas que ganha bola aérea a rodo de zagueiros com mais estatura Raul, que é uma carta que a gente está utilizando lá na nossa conta Full Icons Que eu gosto muito dela Tuzan Tadik, que tem uma finalização sensacional Moise Keen, Morata, Belote, Alba Meand Que inclusive tem review aqui no canal né É uma carta que tem um poder de finalização dos mais absurdos do jogo Richardson, Depay e Benny Eder Os dois últimos citados são cartas muito versáteis tá rapaziada Então eu acredito que por mais que estejam flopadas aí pelo tempo Ainda são muito úteis Dadas as qualidades que apresentam em game Samuel Eto'o também é uma carta interessante Mesmo tendo o atual momento já focado em cartas ali de geral 103 Cartas de geral 105 e coisas do tipo Kylian Bappé, CR7 Inclusive eu tomei gol dele não tem tanto tempo Nessa versão aí Tots Roberto Firmino Que das cartinhas aí que estamos citando É das mais antigas aí dessa lista né E até hoje Promete muito pouco E entrega muito pelo que se paga por essa carta Timo Werner já em versão ali do Kick-Off Rivalres Davi, Lacazette e o queridinho dos iniciantes né Que no caso é o Soares do Olympique de Marseille Do evento da Champions Jogador que apareceu ali há algumas semanas Lá nas ofertas 90 a mais E certamente em game é uma carta muito bacana Então vale a pena você dar uma olhada aí Caso você esteja iniciando na temporada Nessa lista de jogadores bugados tá Que certamente existe alguma que vai te atender Tanto em linhas do teu time Quanto em linhas financeiras tá Enfim, é isso E a quinta e última categoria São os mais tops Que seria talvez ali a meta atual pra atacantes né Começando aí por Van Basten Close Di Natale Que certamente é uma das melhores cartas aí de atacantes grátis do jogo Robert Lewandowski Mané e Hallam né As três cartas auge ali do evento Kick-Off Rivalres Léo Messi que atualmente ele está no jogo pra resgate Hernandes Gabriel Jesus Diogo Jota E o Ronaldo Fenômeno né Que mesmo com o tempo passando Se mantém entre os melhores atacantes do jogo E sem sombra de dúvidas está de fato nessa lista Harry Kane Puskas Lewandowski versão o Tots Temos também Benzema Também de versão o Tots Que também teve aí uma repaginação aí nas ofertas nas últimas semanas Tareme Mbappé ICR7 também de versão o Tots Son Que inclusive tem review dele aqui no canal E é um finalizador da mais extrema categoria Gomes Fernando Torres Ravertz e Soares Manos Vale lembrar que as quatro últimas cartas citadas nessa lista das metas atuais São cartas ali que se a gente parar pra analisar Estão bem ultrapassadas aí na temporada né Só observar aí pelos gerais que elas apresentam Dada a situação que a gente tem no jogo de um Di Natale totalmente grátis Como eu sempre digo pra vocês Pra quem tem o Luizito Soares De vez em quando vale brincar com a cartinha Já no caso do Ravertz Eu indico pra aquele player que quer fazer uma transição de atacantes Não tem ideia do que quer colocar no time Mas também não quer perder dinheiro Fernando Torres É uma carta útil Mas eu não compraria ela no mercado E o Gomes Que vale a pena sempre lembrar da situação ali Dos heróis né Que você tem que analisar primeiro Se vale a pena farmar Tendo em vista a quantidade de itens que você vai comprar Pelo custo do atacante Até porque em alguns momentos É muito mais negócio pegar no mercado Enfim rapaziada Uma lista muito top aqui Gostei muito da maneira que ele disponibilizou algumas cartinhas né Tanto ali dos citados Quanto os mais tops Os de nível regular Infelizmente os de nível baixo E é isso manos Deixe nos comentários aí Qual atacante você está utilizando E o que você achou aqui dessa lista Lembrando novamente a vocês Que as cartas lançadas nas últimas semanas Ou na última semana Tipo CR7 Não foram inclusas tá Porque a lista saiu antes do lançamento E finalizando a nossa resenha Sobre os atacantes aqui do game com vocês Vale lembrar que a ideia aqui do vídeo Partiu do lançamento do CR7 Como eu falei com vocês ali no Pack Open Meus amigos Acho de fato que é uma carta muito top Enfrentei uma vez ali no modo desafio E de fato sofri pra marcar esse jogador Mas vale lembrar pra vocês também manos Que 100 milhões de coins Pra uma carta geral 105 Nessa conjuntura atual da temporada Pode ser um tiro no pé Até porque como eu disse pra vocês também A Copa do Mundo está chegando no FIFA Mobile Pode ser que CR7 ganhe nova versão de atacante Messi também Neymar Entre outros grandes atacantes do jogo E tudo que está em interesse nessa semana Com a chegada do evento da Copa Simplesmente flop E a galera fique maluca Então tome cuidado Ao investir uma carta muito cara de atacante No caso eu até falei do CR7 Mas vale ali pra outros exemplos de cartinha Caso você queira comprar ali um Van Basten Caso você queira comprar um Close Dá uma aguardada pelo menos até a quinta-feira Ou a quarta-feira à tarde Quando provavelmente vamos ter ali A live oficial mostrando um pouco do evento Pra vocês E pra nós Pra poder fazer algum tipo de investimento Beleza? Deixe seu like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra vocês não perderem nada, né? E aproveitem Assim que saírem aqui do vídeo Dá uma passada lá no canal do Neus Dá uma força pra ele E deixa um likezão Lá nos vídeos dele Beleza? Beijo no coração de todos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau